Já voltei Não é o Dum não, ele falou rum Falou rum Falou rum O Dum derrubou O Dum O Dum Amor racha o bico, você é cuzona Eu tô dando risada porque os caras morrem Eu não tenho o que fazer Peraí, peraí, peraí Tem um menino que é inocente no chat Ele falou aqui O Bini Manda um áudio pra sua mulher Dizendo o quanto ama ela Até aí tudo bem Que ela te salvou dos X vídeos Agora não precisa mais ver pornografia Ah, esse aí ainda não casou não Esse aí nem namorou muito tempo Esse aí Irmão Quando você casa ou namora Você vira sócio dos X vídeos, entendeu Você ganha a placa dos X vídeos Aqui, ó Esse dia mandaram o banner Tory Black Aqui, ó Tinha a pôster aqui Alexis Texas Ixi Os caras queriam me patrocinar, pô É Você tá doido, irmão Você vira membro Membro Você paga Subzão Dos X vídeos Você vai entrar no Forch Forch Shard to Bait Lá Né, Shard to Bait Você vai pagar sub Vai comprar token Toma no deserto Vai na direita Vou na direita Ah, ele vai matar, ele vai matar Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda Mano, que lixo, mano Eita, eu peguei hit Eita, eu perdi tudo Bote, já vou abrir o ícone e ir pro sorteio Na hora que bater ali Tomei, 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 tomei Tomei, vou morrer, vou morrer Vou morrer Cadê a minha food? Cadê a minha food? Cadê a minha food? Ah, vou morrer Morri, morri Segura que eu tô chegando Ah, velho Segura, segura Já era, já era Cobra Hood Dropei Cobra Hood, né, time? Caralho Cobra Hood, meu frio E Cacá Limpa aí na live, do Cacá, isso aí, mano Se você, o T-Tai, ficar assim, ó Dá pra bater, tá ligado? Assim aí Nossa, o meu morreu Não tem, por que não? Segura, segura, segura O que aconteceu? Uuuh, merda Sai, 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 sai Ok, ok, ok Nossa Me... Mano, tava muito assado aquele caminho, cara Que... Deixa eu atrapar, viado Morreu todo mundo, viado Mano, morreu gente pra caralho Pesquei, então Ai, 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 ai Nossa, o cara ficou no vermelhão Você viu? Morifu, morifá, sarubi, sarubá O nome é armor, nós vai dropar Pá, pá, pá Tá reforçado agora A few moments later Saquinado É ruim Caralho, foi pela online Hoje dropei com o dropei Veio? Caralho, sim, foi Ai, ele foi pra calar Ele morreu e da fraca Hoje ela me bancou Hoje ela foi minha sugar mommy Nota, você morreu Ai, não Qualquer coisa, tipo Jogar umas paradas aleatórias, tá ligado? Só conversa Só co-co-co-co-co-co-co-co Caralho Qualquer coisa Qualquer coisa, mano Peraí que agora não dá Peraí que agora não dá Ah, caralho Mãe Agora eu não posso falar, velho Eu tô ocupado, velho Às vezes a gente fica ocupado Embaixo do teu pé Tá embaixo do Hellflyer Ali no... Calma aí, Fox Tá de boa, tá safe Ele tá bugado aqui, hein Como tá insano ali, tá? Eu tô tomando 600 Olha lá Olha lá Olha o combo Morreu Morreu Boa Cara, é só o mestre dessa porra Não tem Eu vou Ganhei 50 reais Mas pro dinheiro do outro Mano Preciso de ajuda Preciso de ajuda Não, não, não Sai e vem pro caminho Cara, eu tô muito Então para que você tá fazendo e vem, cara Vem, eu tô preparado E eu fui no meio Tomou Galera, eu tô policiado Aaaaaah Ai, cara Morri sozinho Eles ainda devem ter conseguido escapar, velho Agüebo Agüebo Puto Agüebo Agüebo Verga Agüebo Que botar um item no dever de oferenda Ae, porra Não, mas galera É pra cima, irmão Vibra Pra cima, molecada Chava, irmão Agora, foda-se Eu vou abrir em perito, irmão Eu vou abrir em perito, mano Foda-se, irmão Eee Ih, tu chama Mano, dropei outro, irmão Aqui é bonito, irmão Aqui é nóis, irmão Pisa onda Música Transcrição e Legendas Pedro Negri